Bom dia, apresento-vos a minha última criação, uma sanfona batizada de violeta. A sanfona tem três cordas, uma corda melódica e dois drones. Um drone de bordão que dá um som grave e um drone agudo que é chamado de trompete. Qualquer uma das três cordas pode ser ativada ou desativada. Há sim várias opções de sonoridade para encher mais ou menos só uma corda, duas ou três. Isto é preciso dar à manivela, como vê não acontece nada porque estão as três cordas desativadas. Esta sanfona tem 22 teclas, ou seja, compreende uma gama de duas oitavas. E vou mostrar uma corda de cada vez, o que é que cada uma faz. O drone bordão dá um som contínuo de acompanhamento. Agora, o drone trompete também faz um acompanhamento. Esta é uma particularidade porque o cavalete é um cavalete móvel. É um cavalete que trepida. Os ingleses chamam-lhe o barking dog, o cão que labra. Em português acho que o chamam mosca. Isto vibra e conforme a rotação seja constante ou tenha intervalos e acelerações, o ritmo de vibração altera-se. Isto é uma particularidade deste instrumento. É o único instrumento que tem esta característica. Se for um som contínuo, mas posso fazer em vários tempos. Neste caso eu fiz em dois tempos. Há quem faça em um, em dois, em três, em quatro tempos. Mas isto é complicado de fazer. Agora, a última. A corda melódica. A corda melódica é a única que é ativada pelas teclas. E agora vou tentar fazer uma pequena performance. Só para mostrar as potencialidades do instrumento. E provar que isto não é só uma peça bonita para ter numa parede. É uma máquina que faz música. Eu é que não sei, mas de uns toques o suficiente para fazer a demonstração. E então vou ativar a corda melódica. Vou ativar o trompete. E ativar o bordão. E ativar o bordão. Eu vou tentar outra vez. Eu vou tentar outra vez. Espero que tenham gostado. Sanfona. Violeta. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.